Vem pra cá, meu amigo Carlos Gomes, cadê ele? Vem pra cá, olha aí, cadê o microfone dele? Aê, tá aqui. Põe pra cá, isso aqui é o culpado do seu ex-patrão, viu? Eu quero que dá bom dia pra mim, 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 dá bom dia pra mim. Dá bom dia pra mim, 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 dá bom dia pra mim. Eu não vejo a hora do dia passar, quando chega a noite eu vou descansar, de manhã bem cedo, antes de trabalhar. Dá bom dia pra mim, dá bom dia pra mim, dá bom dia pra mim. Eu não vejo a hora da semana passar, cada dia é um ano que eu tenho que esperar. A espera é longa, mas eu vou superar, a comida é boa, eu não vou descansar. Dá bom dia pra mim, dá bom dia pra mim, dá bom dia pra mim. Dá bom dia pra mim, 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 dá bom dia pra mim. No fim de semana eu vou passear, Ibirapuera é o meu lugar. Vem a natureza que existe lá, são as mulherada de bruxo do ar. Dá bom dia pra mim, dá bom dia pra mim, dá bom dia pra mim. Vou descer a serra para o Guarujá, vou tomar um banho para refrescar, vou andar na praia para bronzear. Vem as mulherada de bruxo do ar. Dá bom dia pra mim, dá bom dia pra mim, dá bom dia pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.